Num país como o Brasil, os cursos de operações especiais não conseguem absorver todas as pessoas que têm a veia de operador especial. Nem nos Estados Unidos eu acho que isso acontece. Você tem em diferentes segmentos da sociedade, medicina, direito, docência, enfim, várias pessoas que você observa nele um cara com perfil de operações especiais. Você me disse que você já operou com militares não qualificados em operações especiais que você via neles a veia de operador. Ele só não foi para o curso. Isso acontece em diferentes segmentos da sociedade. Ele tinha mentalidade, ele não tinha feito o curso. Exatamente. Então assim, e você precisa enxergar nessas pessoas, pessoas que são entusiastas da atividade e que podem colaborar. Exatamente. De que forma essas pessoas podem colaborar? Não sei, elas têm que encontrar o seu. Eu encontrei o meu. Elas têm que encontrar a forma delas colaborarem. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Elas estão dispostas a isso? A pagar um preço, né? Igual o senhor passou esse período de transição, como o senhor falou, desempregado, ali sem a certeza do que iria acontecer, mas correndo atrás do seu objetivo. Exatamente. Tipo assim, o que vai acontecer eu não sei, mas eu estou plantando. Exatamente. E quem planta, uma hora colhe. Essa questão, as pessoas estão dispostas a abrir mão da zona de conforto para poderem entrar num segmento onde elas são completamente desconhecidas e tem que começar a subir os degraus da escada, um de cada vez, do zero. Então, é preciso se fazer essa pergunta. Existem caminhos a serem seguidos? Existem. O Brasil tem muito poucas pessoas que atuam como servidores civis no âmbito das operações especiais, como escritores, como pesquisadores. Desenvolvedor de equipamento. Desenvolvedor de equipamento. O que seria das operações especiais se usa equipamento? Empreendedor, né, empreendedores, mas elas têm que encontrar os seus nichos de atuação, né, que certamente elas vão ser reconhecidas, mas precisam estar dispostas a pagar o preço, né. Por exemplo, como escritor, eu posso dizer para vocês que no Brasil pouquíssimas editoras estão dispostas a publicar esse conteúdo. Porque sabe que não vai ter o retorno financeiro esperado de uma obra, de um outro tipo de obra. E eu nem digo isso, Babu, eu digo assim... Ou por ser polêmico o tema. Primeiro porque a nossa sociedade, ela é muito avessa, em virtude do nosso histórico social, e influenciado por questões ideológicas também, é muito avesso a temática militar como um todo, não só de operações especiais. Isso vem mudando, mas de forma muito paulatina. Então é preciso que você tenha no mercado editoras que se predisponham a publicar esse conteúdo. Porque eu posso dizer para vocês com propriedade. Mercado tem. Tem mercado para isso. A gente tem pessoas dispostas a consumir esse tipo de conteúdo. Sim. O que eles não têm é acesso a esse material. Por exemplo, vai em alguma grande livraria e tenta encontrar livros de operações especiais ou livros de temática militar. Você não acha. Ou acha em uma ou outra. Porque elas não estão dispostas a comercializar esse tipo de produto. Mas existe. Se comercializassem, existem... O público. Existe o público para isso. Tem a demanda. Tem a demanda. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.